Quero trazer para vocês um tema, vocês já atuaram, o Paulo, na verdade, já trabalhou na TV pública e ontem teve uma cena de baixaria total, uma coisa curiosa, enfim, lamentável na TV Cultura, a TV Cultura comprou esse programa Manhattan Connection, que era um programa que já não tinha mais espaço nas organizações do Globo, então está sendo paga pelo governo de São Paulo, e o Maynard, essa figura deplorável, mandou o Cacai tomar no C, ao vivo, na TV Cultura, e a Cristina Padilhoni, que faz esse blog sobre televisão, falou, não me lembro, nunca me lembro de ter visto alguém agredir assim um convidado com essas palavras numa emissora pública, não sei se a TV Cultura vai manter ou não esse programa, e antes de xingar o Diogo Maynard fez uma coisa que entrega muito a sua atitude, que foi o seguinte, disse, olha, quer saber, vou fazer como manda o Olavo de Carvalho, vai tomar no C, porque o Olavo de Carvalho tem esse método, para você vencer um debate sem ter razão, achar que venceu é insultar, mas isso aconteceu numa TV pública aqui em São Paulo, a Fundação Padre Enxeta, TV Cultura. Fala, Paulo. Bom, em qualquer emissora, porque a televisão, mesmo quando ela pertence a uma empresa privada, ela é uma concessão pública. A TV não é um espaço privado nunca, ela é sempre um espaço público. Em qualquer emissora, isso já seria uma questão grave para discutir a concessão, para discutir quem pode usufruir de um espaço que pertence ao povo com essas maneiras. Agora, a reação do Diogo Maynard contra o Cacai, o Cacai é um advogado corajoso, o Cacai é aquele advogado que faz, que tem uma história de defesa de direitos humanos, tem uma história de defesa das garantias individuais. não cabe, não há nenhum motivo, a não ser assim, um espírito de quem está aderindo ao fascismo, de quem está chegando assim, de quem não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil, não entendeu nada por que o candidato, por que o Jair Bolsonaro está afundando, por que os ministros têm que se esconder para tomar vacina, tem medo, tem que se esconder para tomar vacina. É esse negócio. É inaceitável isso aí. Eu não sei, eu não sei como é que isso vai. Quer dizer, evidentemente, aquela imagem que a TV Cultura procura ter de uma emissora independente, que não tem nem sede a interesses comerciais, nem interesses políticos, está completamente descomprometido. Esse problema é justamente isso e não cabe numa TV pública de maneira nenhuma. Alex, eu vou trazer para você aqui o que foi, o que motivou, na verdade, o insulto do Diogo Mainardi, a frase dita pelo Cacai foi a seguinte, olha, ele dizia assim, olha, Diogo, eu quero te responder, porque o Diogo começou a atacar, etc e tal, né? Aí o Cacai falou, olha, uma vez eu estava conversando com o Chico Anísio e ele me disse que quase todo humorista é mal-humorado. Ele falou, olha, não conheço muito a sua vida, mas acho você um humorista. Mas o humorista que é mal-humorado, ele tem que ter uma inteligência rara e você ficou só no mau humor, é muito difícil discutir assim. Aí ele falou assim, a sua acidez eu não sei onde ela te leva. Aí o Diogo Mainardi apelou para o lavismo, diga lá, Alex, foi constrangedor, olha a cara do cara ali. Não, aí é o seguinte, esse Diogo Mainardi sempre foi um cara mal-educado, grosso, caluniador, por isso que ele fugiu do Brasil, né? Ele está refugiado em Veneza dos processos. Ele tem mais que sem processos no Brasil daquilo que ele escrevia na Veja. Ele foi, ele é um exilado, né? Auto-exilado para não ser processado. Então, essa é a vida dele, né? Como coisa que ele herdou do pai, né? O pai fazia a roleta russa, né? O N. Mainardi. Então, isso aí é a grossura dele, quer dizer, eu acho que se tem alguma questão, a questão é com ele. A questão é com ele, mas é um... Isso aí você escuta em jogo de futebol e não é questão de ser TV público e nenhuma TV se usa esse tipo de expressão. Isso se usa em boteco, nos quartéis, nas reuniões do Bolsonaro, né? Essas pessoas que usam, né? E é o seguinte, depois que o Bolsonaro entrou no governo, eu não uso mais palavrão. Porque para me diferenciar desses caras, não consigo mais usar palavrão. Isso é o Bolsonaro. Quer dizer, você vê o seguinte, o Mainardi agora faz campanha contra o Bolsonaro, mas a cabeça dele é de bolsonarista. É a mesma coisa, porque ele apoia o Moro, é a mesma coisa. Então, a cabeça dele é essa, isso é a cabeça do bolsonarista, né? E aí ele não consegue se aguentar, né? Não consegue se aguentar. Interessante essa sua atitude de, na verdade, se diferenciar ou não falar mais palavrões mesmo, porque realmente é um ponto que demarca aqui. Agora, deixa eu trazer só a mensagem que o Cacai mandou aqui, mandou uma nota para o 247, ele escreve assim, ó. Nunca o grande Manuel de Barros foi tão lembrado por mim como no debate, entre aspas, ontem, né? Ele fala assim, só uso as palavras para compor meu silêncio. Prossegue o Cacai. Não serei eu, em nenhuma circunstância, que irei censurar a fala de um humorista que abusou do direito de ser indelicado e agressivo no programa. Ele merece meu mais profundo desprezo. No final, se mirou em um de seus ídolos, o tal Olavo. Me agrediu verbalmente. Durante todo o programa, ficava reclamando, mas sem conseguir se manifestar de maneira clara e com raciocínio lógico. Talvez precise de tratamento para superar a queda e desmoralização dos seus ídolos. Ou talvez seja... Tá falando do Moro aqui, né? Ou talvez seja só mesmo essa figura patética e decadente. O Brasil é um país triste que, hoje em dia, tem um presidente do nível Bolsonaro. Diogo finge que é crítico do Bolsonaro, mas eles são pessoas do mesmo naipe. Ele, Olavo, Moro e Bolsonaro se merecem. Fico com o Mário Quintana. Eles passarão, eu passaria. Bolsonaro é isso. Bolsonaro é consequência do discurso de ódio. O discurso de ódio não pode existir numa TV pública e num programa desse não pode ser pago pelo contribuinte paulista. Diga, Paulo. Olha, eu concordo com uma internauta que escreveu aí. O Maynard é uma das tantas viúvas do fascismo. Nós temos assim... O fascismo, o Bolsonaro, ele tem vários traços de fascismo. Agora, o fascismo está em retirada do debate brasileiro, do ponto de vista da população brasileira. E o Maynard é uma dessas viúvas que está inconformada, ressentida. E por isso que resta ali, como último gesto, o xingatório. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.